Música Buscando resgatar a cultura dos pioneiros, a Prefeitura da cidade de Serranópolis, Iguaçu, montou um grupo que mostra as danças típicas e também as tradições do Rio Grande do Sul. Confira na reportagem de Diana Brunisman. Meu dia a dia de bombaixa, meu dia a dia é ter uma camisa, um lenço. Hoje até que eu estou sem lenço por causa do uniforme do grupo. Mas o dia que eu não estou, se tu me ver, me achar na rua, sem bota e bombaixa, tu vai até achar estranho. Quem que é esse cara? Até que algumas pessoas me veem sem bombaixa e perguntam, mas é tu mesmo? Todo dia, todo lugar que eu vou, a bota e a bombaixa, é o meu jeito, a minha forma de andar. Há 60 anos, chegava aqui em Serranópolis, Iguaçu, os primeiros imigrantes. A maioria veio do Rio Grande do Sul e com eles a tradição gauchesca. Mas foi na década de 80 para manter os costumes que nasceu o grupo Xiripaz. O grupo continuou por muitos anos, mas com a falta de tempo e dificuldades da época, os integrantes resolveram dar uma pausa. Em 2014, a atual gestão com o objetivo de valorizar as danças gaúchas e manter a tradição começou as aulas. Em pouco tempo, o número de participantes dobrou. Hoje, mais de 76 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, se encontram uma vez por semana. De início, montamos de manhã um grupo e um à tarde. E aí já foi para uma noite, já temos dois à tarde. Bota, bombacha, cinto, lenço com nó e saia de prendas. Esses são os trajes dos alunos que participam. Marco Antônio começou há pouco tempo, mas já pegou gosto pela dança. Ele não falta em nenhuma aula. E os pais já sentiram mudança no comportamento dele. Nenhum momento a gente forçou ele participar. Então a gente veio, fez o teste com ele, ele gostou. A partir do momento que ele gostou, nós incentivamos ele a participar. E o que a gente percebeu, assim, a questão da disciplina. Disciplina mudou bastante, o comportamento. É um conjunto de coisas na vida dele, no desenvolvimento dele em casa e também na escola que a gente percebeu essa mudança. Leonardo e Caroline são primos e começaram o curso juntos. Ele conta que mesmo com dificuldades, o interesse pelo curso partiu dele, pois queria aprender um pouco mais da dança que faz parte da cultura da família. Caroline veio para ajudar, mas acabou se simpatizando. Bom, no primeiro momento eu não me interessei muito, mas depois eu fui vendo como é que era e as danças, e daí eu fiquei bem interessada na cultura também. Eu acho bem legal, tanto para o município, quanto para as pessoas, para os alunos que fazem, porque é uma forma de a gente aprender novas culturas de antepassados e da região local. E é com o típico estimarrão que a comunidade e os pais assistem tudo de pertinho. Marise nasceu na cidade Itacuí, no Rio Grande do Sul, e há 10 anos veio para o município de Serranópolis. Para ela, cada ensaio do filho é uma lembrança da sua terra natal. Todas elas são danças de raiz, o pezinho, o maçarico, todas elas. Você emociona ver dele fazer as danças? Nossa, tanto porque essas danças eu fazia quando criança também, então eu sempre esperei a hora que chegasse a idade que ele pudesse participar. Para nós gaúchos isso é muito forte, então esse orgulho de nascer no Rio Grande, de trazer e passar isso para a nossa próxima geração, isso nos orgulha muito. Bem bacana esse projeto, não é? Muito importante resgatar a tradição. Funcionários de Itaipu organizam campanha para incentivar a doação de sangue dentro da usina, um reforço importante para o hemonúcleo de Foz do Iguaçu, que sempre precisa estar com o estoque de sangue cheio para atender os pacientes dos hospitais da região. Todos os anos, a Divisão de Medicina do Trabalho da usina de Itaipu organiza a campanha de doação de sangue. A ideia é despertar nos funcionários, nos colaboradores da Itaipu, a importância de pensar no outro, de pensar no próximo, de fazer uma ação de solidariedade, né? Em benefício de uma outra pessoa que muitas vezes está necessitando desse sangue. O sangue é um elemento insubstituível do corpo humano e que depende de cada um de nós para manter os estoques aí do hemonúcleo e ajudar a população. A ação é coordenada pela equipe do programa Reviver, que desenvolve ações pela qualidade de vida dos funcionários. O sangue coletado vai ajudar a repor o estoque do hemonúcleo de Foz. Rosana aceitou o convite para ser uma voluntária. Ela trabalha no setor de controle patrimonial da usina. O hemonúcleo precisa muito do apoio da sociedade, que é, ele vive, ele sobrevive de doações. Então nós temos períodos críticos do ano que é necessário. Acidentes, cirurgias, N situações que o sangue é vital, né? Pode salvar uma vida. A campanha recebe todo o apoio da equipe do hemonúcleo. As enfermeiras, técnicas de enfermagem e a médica orientam o trabalho. Os voluntários seguem três etapas. Na primeira, eles preenchem um questionário para saber o estado de saúde de cada um. Em seguida, eles vão conversar com a médica. A entrevista é feita nesta sala aqui. São perguntas essenciais para saber se a pessoa pode ou não ser, de fato, uma doadora. Doutora Sheila, quais perguntas que a senhora faz aqui? Então, para nós é importante que a pessoa esteja bem de saúde, esteja bem alimentada, tenha dormido bem, tenha um peso superior a 50 quilos e esteja realmente disposta e bem de saúde. Se estiver tomando algum medicamento, nós vamos ter que saber o porquê, há quanto tempo, para ver se há algum risco ou ao doador ou ao receptor. Nós fazemos um breve histórico para saber toda a saúde da pessoa, se ela teve alguma doença, alguma coisa mais importante, algo que inspire mais cuidado, né? Ou que até seja a causa de inaptidão. Por fim, chegou a hora de doar sangue. É o que acabou de fazer o Ronaldo pela primeira vez aqui na empresa, né, Ronaldo? Isso mesmo, aqui na Itaipu, a primeira vez. Mas doar sangue já faz parte da tua vida? Já faz parte da rotina. A cada dois meses, no mínimo, eu já me voluntario para a próxima doação de sangue. Lá no hemonúcleo? Correto, lá no hemonúcleo. Pensando em ajudar o próximo, parte dos voluntários já sabia para quem iria doar o sangue. Olhando as fichas, eu vi que vários funcionários se sensibilizaram com o pedido de um dos colegas, que foi a doação para um sobrinho, um sobrinho de um funcionário que está precisando de sangue, que é o Daniel Fronza. Então, vários doadores destinaram sua doação para o Daniel. Isso me deixou muito feliz. Isso me deixou muito feliz, porque os colegas se sensibilizaram com esse pedido do próprio colega de trabalho. E no próximo bloco, eu volto com o queridinho de todos, o nosso quadro Sabores do Oeste. E a receita de hoje é de dar água na boca aos doceiros de plantão. Eu volto já já. A receita de hoje é de dar água na boca aos doceiros de plantão. A receita de hoje é de dar água na boca aos doceiros de plantão. A receita de hoje é de dar água na boca aos doceiros de plantão. A receita de hoje é de dar água na boca aos doceiros de plantão. A receita de hoje é de dar água na boca aos doceiros de plantão. A receita de hoje é de dar água na boca aos doceiros de plantão. A CIDADE NO BRASIL